Oi, gente. Oi. Sabe que eu quase não venho, né? Por quê? Cólica. Cólica é terrível. A gente perde a vontade de fazer qualquer coisa. Mas eu tomei a Troverã e tô aqui. Foi rápido. Ninguém precisa mais ficar sofrendo de cólicas. O novo a Troverã elimina as cólicas assim, ó. É rapidinho, rapidinho. Não deixa a cólica estragar o seu dia. Tome a Troverã. Oi, Dê. Oi, Dê. Você por aqui? E aí, tudo bem? Agora tá tudo bem. Tô ótima. Tchau.